Mano, eu já fui ameaçado na escola já, fiquei uns dias sem ir, assim, com esse bagulho de mula dos outros, assim, mano. Real, assim, eu fiquei em choque, mano. Na escola? É, tio, porque eu era muito a mais, assim, nesse bagulho de zoeira. Zoeira? Desde de novo, ó. Ah, mano, porque eu sempre fui muito raquítico, mano, eu era mó magrinho, pequenininho, assim, mano. Era da finura desse bagulho aqui, então, mano, eu ia na mula, eu ganhava pra não apanhar, era a minha defesa, era a mula, mano. Era me bater como, irmão? Pra me napanhar, eu ia mular os outros, mano. Aí teve uns caras que já quis me pegar, já, mano, já fiquei uns dias sem ir pra escola, já. Pô, isso que eu ia falar, porque a mula também é o seguinte, ela é uma defesa também, né, cara? É, mano. A quebrada é um bagulho que te defende também, muitas vezes. O cara olha e fala, não, com aquele ali eu não vou nem levar uma, vou passar batido, porque é o seguinte, se ele me ganhar... Se ele começar a... Mano, eu acho que isso me salvou muito, mano, esse bagulho de já ter essa sacada, assim, de ser engraçado, mano. Já me salvou de muita coisa, tá ligado? Porque os caras que batiam em todo mundo, os caras achavam muito engraçado, então eu colava com os caras, tá ligado? Deixa eu passar. Mas não, porque assim... Não é da hora, não dá pra bater nisso. Não, os caras falavam assim, mano, você vai colar com nós, mas você não pode zoar nós, tá ligado? Nós não vai te bater, mas também você não vai ficar aloprando nós não, senão nós vai te amassar de qualquer jeito. Pode crer. Mas era isso, mano. Então me salvou muito, assim. E aí eu acho que também é tipo... Pra nós que é da quebrada é a arte, né, mano? É um bagulho que você se apega, né, mano? Aí eu vou falar pra mim que é gorda, é vítima. Eu sou a vítima perfeita do boy, dos caras, mano. É. Não desce uma fita, mano, é o Bic que sentou aí. Sumiu um bagulho na geladeira, viado, acho que o Bic comeu. É sempre assim, né, mano? É tipo assim, eu sou a vítima dos caras, né? É porque já chama atenção onde você chega, né, mano? Já é o destaque, né, mano? Aí eu tô passando, o James fala assim, Jão, cuidado pra você não derrubar as câmeras. Se derrubar isso aí, já era, Jão. Tá ligado? Mas é foda, eu nunca curti zoar assim, gordinho, mano. Eu sempre achei da... Eu era a vítima, mano, desses caras aqui, eu sou a vítima. Puta, mas é isso que eu vejo no seu trampo. Não é um bagulho, não é aquela zoeira ácida. Um bagulho que machuca as pessoas, tá ligado? É, mano, tipo, eu sempre zoei muito na escola, assim, eu zoava. Teve uns ou outros, assim, que eu pegava pesado, porque os caras também se passavam muito. Mas eu sempre fui o cara que fazia a sala toda rir, tá ligado? Não pegava um pá louco, assim, só. Era geral. É, mano, tanto que, tipo... Brincava com todo mundo. Os nerds me curtiam, os valentão... Eu era amigo de todo mundo, tá ligado? Que eu só zoava, fazia o dia ser da hora, tá ligado? Não era aquele cara que ficava... Ah, você veio com boné e tal, você veio com a camiseta e tal, você é o gordão... Nunca foi, tá ligado? Tipo... Nunca curti desmerecer ninguém, até hoje, assim. Eu faço um... Tanto eu acho mal da hora, mano, que às vezes tem umas... Um pessoal que tem uns quarentão, assim, cinquentão, comentando meus bagulhos e tem uns moleque novão, tá ligado? Então é uma régua muito grande, assim, tá ligado? Quem curte o trampo mesmo, assim, não é um bagulho que é só pra mular mesmo a pessoa. É a situação que o cara se identifica, tá ligado? Muita gente se identifica. Da hora. Na escola, vários bagulhos viravam mula. Eu, quando eu era pequeno, não sei a sua idade, Cote, Tô com vinte e nove, mano. Vinte e nove. Quando eu era pequeno, era o seguinte, eu já não conseguia lanchar muito na escola, porque, tipo, colher de escola, geralmente os moleques raspavam tudo com os dentes, o bagulho ficava cheio de, sei lá, de fio, tá ligado? E o bagulho ia comer daqueles bagulhos de plástico. Mano, ninguém ficava ali encerando o pará aqui, mano. Mano, você pegava o prato, já tinha aquelas bolhonas de gordura, você falava, caralho, mano. Você já via aquelas, mano, as bitelonas assim, mano. Que nem secar, ela secava, né, mano? Só chacoalhava aqui, né, não? Só chacoalhava o prato aqui e jogava, mano. Era muita criança. Pô, mas era foda, né, mano? Era tudo mais difícil, cara. É, igual, mano, tipo, uma vez assim, mano, não sei que discussão que a gente entrou, assim, de falar, caramba, mano, mas, ô, na estuda de manhã tem que ter comida 9 horas da manhã, mó tiração, né, mano? E uma vez minha professora falou assim, mano, eles servem almoço, mano, porque tem gente que só vai comer isso aqui, tá ligado? Aí você fala, puta, caralho, né? Pode crer, né, mano? Tipo, tem gente que vai pra escola pra comer, parça, que não tem casa, né, mano? Aquela época ali, 99, 2000, Cê é louco. Era veneno, caralho. Era mó veneno, mano. Já com esse cara que roubou merenda, caralho, pra levar pra casa. A mãe solteira tinha que trabalhar, já deixava o moleque lá na escola, tio. O moleque tinha que fazer tudo, come. Come na escola, estuda, fica lá até a mãe sair. Eu não sei se vocês pegam essa época, mas antigamente, não sei se existe ainda, porque eu peguei uma época de estudar integral, tá ligado? Dá sete da manhã às cinco da tarde, tá ligado? Cê é louco, parça. O bagulho era tipo um trampo, mano. Um trampo, cê tem um trampo, mano. É tipo um trampo, velho, mano. É tipo... É sabe, é tipo quando cê volta pra cadeia pra dormir. Lembra quando cê cumpre aquela pena que cê trampo o dia inteiro, só que cê tem que dormir na cadeia. É, um semi-aberto. É, um semi-aberto, mano. Caralho, mas é tempo ainda às sete às cinco, cara. Parça, eu já fiquei um acórdão. Nossa, era das sete às onze, né, no Levi. Cê é louco. Era das sete às onze. E os moleques já saíam perturbados, gritando. Ô, viado, eu em um período normal, teve um ano que eu ia pra escola, eu faltei, minha mãe foi descobrir o bagulho na reunião de pais no final do ano, que eu frequentei, tipo, mano... Três dias. Metade do ano, tá ligado? Tinha aquele bagulho de pagar a PM antigamente, né? Quem pagou a PM numa escola pública, mano? Nunca, ninguém, parça. Puta, a PM era foda. Não, sempre tinha uns metido a... Tinha dois, tinha um ou dois, mano, por sala, um ou dois que pagava, de trinta caras, mano. Cara, aí era constrangedor, porque a professora tinha que carimbar atrás, né, no verso do cartãozinho da PM. Quem pagava, mano, era o pessoal que queria ser do Grêmio, da escola, tinha essas paradas antigamente, né? Mas, mano, escola pública, mano, era um bagulho que era muito pesado. Se você vê hoje, mano, era um bagulho que era muito pesado, mano. Era pesado, mano. Era pesado. Aí eu lembro na escola, não sei se você vai lembrar, boy, não sei se é da sua época. Tinha uma época lá que a gente tinha que cantar o hino nacional, mano. Nossa, porra. Aí, sentido, descansar. Mano, uma vez fui brincar, irmão. Pra quê, mano? Era o Ailton na época. Nossa, o Ailton me pegou, ele me pôs pra fora, mano. Na hora do hino nacional. Na hora do hino. Nossa. Tinha essas fitas, né, mano? Tinha, né? Sentido, sentido. Guarda, abaixa a guarda. Descansar e pô. Mano, hoje em dia deve ser mó loucura, né, mano? Que os moleques têm celular, têm as porra tudo hoje em dia, né, mano? Na sala, tiktok. Se você ver os caras fazendo tiktok na sala, você fala, mano... Como que a professora consegue roubar a atenção dos moleques? É, mano. O moleque aqui, ó, mano. É, mano. Instagram a milhão. A milhão, mano. Calma aí, professora. Eu vou a minha. Porque na nossa época, se pá, um tinha um celular, tá ligado? Que era um asfalto horrível, mano. Se ele se tinha ainda naquela época, eu acho que nem tinha, mano. Ah, quando o bagulho foi, não tinha, mano. Só tinha um celular pra pedir socorro mesmo. Que Nokia tijolão. Só pra descascar socorro. Então vocês estavam na época boa, porque na minha, viado... Não tinha. Tava osso, mano. Tava osso. Era orelhão. Tinha orelhão na frente da escola. Telefone de cartão. Esse aí não tem nem mais. Nunca mais ouvi esses telefones de cartão. Não existe, eu acho, mas não, mano. Já era. Todo mundo tem um celular, né, mano? Você tinha que mandar o número pra pessoa e você tinha que ficar na esquina esperando oito e meio. Eu vou te ligar, hein? Você tinha que ficar lá na esquina oito e vinte e cinco já esperando que alguém tinha que te ligar, mano. Ou senão... Daqui a pouco a rota passa. Te pega na esquina e espera. Ou senão quando veio o telefone fixo também, né, mano? Era poucas pessoas que tinham, mano. Pouquíssimas pessoas que tinham. E você tinha que ligar na casa do vizinho se fosse pra dar um recado. Era um trampo da porra, né, mano?